E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar Meu coração, eu sei que te amo Alô galera, tô chegando hein, que que é isso hein Sabadão agora, dia 18, no Arena Vila QQS Em Taboão da Serra, você não pode ficar de fora desse show Que vai ser incrível, com a presença de todos os meus amigos, da família De geral, que vai estar comigo fazendo essa festa Ó, corre atrás dos seus ingressos, tá acabando hein gente Que que é isso hein Sabadão agora, Christian Fernandes, em Taboão da Serra No Vila QQS, eu conto com a sua presença Beijo grande, até lá galera